Olá, professor Sérgio. Olá, amigos da turma e colegas. Sou Leonardo Ribeiro, daqui de Minas Gerais, interior de Minas e Patinga, Vale do Aço. Sou servidor público, trabalho com desenvolvimento de sistemas aqui. E vou mostrar um pouco do nosso trabalho aqui. Primeira coisa, eu baixei o VDI do Zero Shell, a imagem do VirtualBox Zero Shell, e também tenho a ISO do Ubuntu para instalar o Ubuntu. Então, primeira coisa, vamos instalar o Ubuntu aqui, no VirtualBox aqui. Antes de tudo, meu sistema é o MacOS, pode ser um pouco diferente para vocês que nunca ouviram, mas a ideia do VirtualBox é a mesma aqui. Eu vou chamar de Ubuntu Cliente, eu escolhi como sistema personal Ubuntu a versão Ubuntu. definir 15 doze de memória para ele aqui, criar um disco novo, é isso. Como VDI, o meu disco, que é o formato padrão do VirtualBox aí, dinâmico. Ele vai ter 8 GB no máximo, não é expansível, mas o máximo é 8 GB. E vou dar um Create aqui. Vou dar um Create no meu Ubuntu. Vou instartá-lo. Tá certo? E vou configurar o CD para instalar aqui, eu tenho uma imagem ISO do Ubuntu. Tá certo? Deixa eu achá-lo aqui. Ubuntu 11.04 E 3.8.6. Continuo aqui, dou um Start. Ele vai iniciar o meu Ubuntu aqui. Deixa ele carregar. Enquanto ele carrega aí, vamos abrir aqui o Twitter do professor que ele pediu para saber se está atualizado. Se é novo, né? Eu abri aqui, o Twitter do Sérgio. A última postagem foi 2 de setembro, hoje a gente está em 8 de outubro. Então, pessoal, atualiza mais o Twitter aí. Vamos voltar lá. Ele está carregando o Ubuntu lá. Enquanto ele carrega o Ubuntu para instalar, vamos, de uma vez, já criar a máquina para o Firewall Zero Shell. Então, eu dou um New aqui. Eu vou chamar ele de Zero... Vou chamar de Firewall... Zero... Zero... Shell... Ops. Deixa eu colocar aqui Zero... Zero Shell. Escolho ele como Linux. Vou escolher o kernel 2.6, né? Então, continue aqui. Vou definir 1512 para ele também. Ubuntu está gastando um pouco de processamento, olha lá, para abrir. Está abrindo aqui, enquanto isso. 512. Em vez de eu criar um disco, eu vou usar um disco existente, que foi o VDI que eu baixei do site do professor. Vou escolher ele aqui, ó. Firewall Zero Shell. Vou dar um continue e um create. Ok? O Zero Shell aqui, eu tive um problema de kernel panic, que é o seguinte. Eu tive que alterar as propriedades dele aqui, o HD dele. Como ele criou um SATA, eu estava tendo problema de kernel panic, não estava conseguindo estartar ele. Então, eu deletei minha interface SATA e adicionei o disco como o disco IDE. Vou lá e escolho o VDI novamente, olha. E agora ele está como interface IDE. Com a interface SATA não funcionou. Então, eu dou um OK aqui. Beleza, vamos voltar para o Ubuntu aqui, olha. Para a gente instalar ele. Escolhi a opção de instalar o nosso sistema. Deixa ele carregar. Ele faz umas verificações, está tudo OK. Eu não quero instalar o PDI durante a instalação, nem instalar o software de terceiro por enquanto. Vamos dar um seguinte aqui. Carregando. Limpar o disco e instalar o Ubuntu. Como é uma imagem, é um HD só para o Ubuntu virtual, é esse aí que a gente quer. Escolhi o disco e instalar ele inteiramente no Ubuntu. O Ubuntu é bem automático aqui para instalar. Não tem muito segredo. Ele vai formatar o disco e instalar. Depois deve pedir algumas informações para mim. Enquanto isso, vou voltar aqui no Zero Shell. Enquanto ele está criando o disco lá. E vou adicionar as interfaces de rede dele. Configurá-las as interfaces de rede. Vou ver no Network aqui. Não é NAT. Eu vou usar uma rede interna. Igual o professor disse que a rede interna você comunica entre as máquinas que estão sendo virtualizadas. Então, como eu quero que o meu Ubuntu seja o cliente, ele só vai acessar a rede interna. Não vai acessar a minha rede da minha casa aqui, por exemplo. Eu vou escolher aqui como um PC Fast 3. Beleza. O adaptador 2 já vai ser a minha ponte entre a rede interna das minhas máquinas virtuais com a internet. Com o meu roteador wireless aqui. Eu vou escolher como o Bridge. Eu vou escolher a porta wireless, o AirPort do meu Mac. Que é a porta onde eu conecto a minha rede wireless. Eu tenho um roteador wireless. Então, eu vou escolher ela, que é a porta que sai para a internet do meu micro. E eu vou escolher também o PC Fast aqui. Então, o adaptador 1 do meu Zero Shell vai ser a comunicação com o meu cliente Ubuntu. E o adaptador 2 vai ser a comunicação com a internet, com o meu roteador. Quando eu coloco que é um adaptador Bridge, significa que ele, essa placa, essa placa do meu Zero Shell vai ser, o roteador consegue enxergar ela. Dessa forma ele consegue enviar um IP via DHCP para ela. Porque da mesma forma que também o meu roteador, o wireless, envia a configuração de DHCP também. Então, eu configurei o adaptador 1 como internet, como interna e o adaptador 2 como Bridge. Vou dar um OK. Beleza, vamos voltar aqui no Ubuntu, ver o que está acontecendo. Lá ele está instalando, copiando arquivos. Daqui a pouco ele está terminando. Vamos voltar então. Aqui ele startou o meu Zero Shell. Vamos ver primeiro as interfaces de rede, como estão as interfaces de rede, que a gente tem que alterá-las. O meu roteador tem um IP diferente, então a gente tem que gerenciar. Eu vou dar um I aqui, maiúsculo, para ele e vou ver as informações. Então, a interface de rede é TH0. Ela tem o IP 075, vou ter que deletá-la, que eu não estou usando. E a minha interface é TH0.1, que é IP N1. Então, a primeira coisa, eu vou deletar o IP da ETH0, que é essa interface que eu quero. Dou Enter e quero deletar o IP 192.68.0.75. Então, quero deletar ele, dei Enter. Ele pergunta se eu tenho certeza, eu tenho. Deletei. Agora, eu quero adicionar um IP. Lembrando que essa primeira interface, TH0, é a interface que vai fazer a comunicação com o meu cliente. Então, eu vou dar um adicionário, eu quero ela. Eu vou informar meu IP 192.68.100.1, com o pedido no trabalho. Essa é a IP do meu servidor Zero Shell, Zero Shell, para a máquina Ubuntu. Então, eu dou um Enter nele, a máscara classe C. Continuo dando um Enter aqui. Ele cria o meu IP. Beleza. Agora, eu preciso de configurar a minha interface ETH01, que se comunica com a minha rede externa, com o meu gateway da rede aqui, para pegar esse IP via DHCP, porque o meu roteador wireless também envia os IPs via DHCP. Então, eu vou dar um Dynamic IP Configuration, só que agora eu vou escolher a interface ETH01. Ele vai, eu vou querer dar um Enabled, porque ele está desabilitado. Ele vai tentar buscar isso aí na rede. Vamos ver se ele vai conseguir. Lembrando que o meu gateway padrão da rede aqui é o 9216811. O 9266811 é o meu roteador wireless, que envia também o via DHCP. Olha lá, ele parece que não conseguiu pegar o IP. Então, eu venho aqui mais uma vez na adaptadora. Vamos ver como é que está isso aqui. Bridge do airport. Bacana. O cabo está conectado. Vou tentar mais uma vez pegar o IP. Então, adaptador aqui. Só configurando. Adaptador. Bridge. Airport, que é o meu port wireless. Beleza. Eu quero pegar a interface ETH01 e habilitar. Opa, agora ele pegou lá. 192168105. 192168.1.105. A minha interface de rede é 1921811, que é o meu gateway. E, consequentemente, meu DNS, porque ele é o mesmo. E aí, ele me deu o IP 105. O IP do hospedeiro, olha, é o 102. Que é o IP do meu notebook. Então, ele já pegou da rede bacaninha. Beleza. Agora a gente vai... O Ubuntu Client foi instalado. A gente vai configurar a rede dele. A rede dele vai ser uma rede interna. Beleza. Deu um OK. Vou entrar na minha interface de rede. Na configuração dela. Vou configurá-la com o IP. 19218101. Então, vou colocar alto ETH0. Deixa eu só confirmar se é ETH0 mesmo. Isto. E face. ETH0 e ineti. Address. 192268.a100.2 A máscara de rede. Classe C. E o Gateway do meu micro, que é o meu firewall. Então, de posse dessas informações Vou reiniciar A minha rede Está reiniciando Vou verificar Beleza, meu IP Foi pego Agora vou configurar O DNS Do meu Cliente Para puxar direto do Fire 0 Shell Ele vai entrar no HTTPS Que é a conexão autografada Vou pegar o certificado Vou usar o usuário padrão Admin 0 Shell Loguei Lembrei o password Então, eu venho No meu Profiles Para criar um Profile novo Escolho o HD E dou o Create Profile Descrição, vou colocar a data 2011 10 2011 10 8 do 10 de 2011 Entregando o trabalho Em cima da hora Então, 0 Shell 0 Shell O Admin eu passo o load Que é 0 Shell 0 Shell 0 Shell Na hora que eu ativar Na hora que eu ativar Percebam Que vai reiniciar o meu 0 Shell Agora, reiniciei O 0 Shell foi reiniciado Vamos cadastrar o DNS A gente vem em Forge Para qualquer acesso A gente vai mandar para o DNS da rede Que é o meu servidor de DNS Que é o meu roteador Adicionei ele Dou um Close Ok Agora, venho Em Router E tenho que fazer um NAT Para ele fazer Essa ponte Eu escolho o ETH1 Dou um Save Ok Fiz o NAT Iniciamos o 0 Shell Vamos fazer aqui um teste De conexão Então Opa Conectou Deixa ele abrir a página Vamos ver Está abrindo Abriu Então, conectou Beleza Vamos pingar O Google Por exemplo Ok Pingou o Google Beleza Vamos abrir A Católica Virtual Ok Abriu a Católica Virtual Vamos pingar A Católica Virtual Beleza Pingou Agora a gente vai bloquear o ICMP Para não pingar o site da Católica A gente vai adicionar Não pingar qualquer site A gente escolhe aqui A gente escolhe aqui O ICMP Para todos os IPs E vamos dar um Drop nele Para não poder acessar Não conseguir Usar Então a gente vem aqui Drop Confirma Confirma Está carregando A gente clica nela Para ativar Ativa Dá um Save Salvou Salvou Agora vamos tentar Pingar aqui Ping Católica Virtual Ele não vai deixar eu pingar Não consigo pingar Se eu desabilitar Agora se eu tentar pingar Eu consigo Ok Agora vamos Bloquear o site da Católica no firewall A gente coloca uma interface de rede Para capturar Que eu adicionei aqui Vem no gerenciar Coloquei Católica Eu vou tirar esse Google daqui Don't Save Eu vou habilitar essa regra Está salvando Agora eu vou tentar acessar o site da Católica Ele fala que dá acesso negado Agora se eu vir e desabilitá-lo Vamos ver se eu consigo acessar Agora é possível acessar O site da Católica É isso pessoal Espero que tenham gostado Até mais Valeu